Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de resistência dos materiais. Capítulo 4, exercício número 33. Vamos ao enunciado. O tubo de aço A36 tem um núcleo de alumínio 6061T6 e está sujeito a uma força de tração de 200 kN. Determine a tensão normal média no alumínio e no aço devido a essa carga. O tubo tem diâmetro externo de 80 mm e diâmetro interno de 70 mm. Bom, temos aí que o objetivo do exercício é determinar a tensão normal média no alumínio e no aço. Da definição de tensão normal média, dada pela letra σ, temos que é igual a uma força normal dividido pela área transversal. Então, para determinar a tensão normal média, precisamos da força normal aplicada em cada material. Então, vamos fazer um corte aqui em um lugar genérico, tubulação. Representar aqui um dos lados, pegando esse lado aqui direito. Então, vamos representar aqui a tubulação. Vamos ficar aqui com a força aplicada de 200 kN. Aqui no corte, a gente vai ter aí a seção. A gente tem aqui a parte externa da tubulação que é feita do aço 36. Então, vamos representar aí essa parte da tubulação. representada pelo aço, vai aparecer aí uma força aplicada ao aço para representar que essa força é distribuída uniformemente aí pela área. Vou representar ela por duas setas aqui. E essas setas representam a força aplicada no aço. E temos aí a parte aqui interna da tubulação, que vai aparecer aqui a seção aqui interna, tá? É onde vamos ter aplicada, apresentando aí, uma força distribuída no alumínio, tá? Então, a partir da condição aí de equilíbrio, considerando aí a direção horizontal, Temos que o somatório de forças em X tem que ser igual a zero. Referencial aí para frente positivo. Então, a gente vai ter 200 kN aí no sentido positivo. Aí vamos ter menos... Aí vamos ter aí a força do aço aplicada. E vamos ter menos a força aplicada sobre o alumínio. Isso tudo é igual a zero. Ou seja, temos aí essa equação, que eu vou chamar de equação 1, que é uma única equação com duas incógnitas. Então, temos aí um problema estaticamente indeterminado. Ou seja, apenas com as equações aí de equilíbrio não dá para resolver o nosso problema. Precisamos encontrar aí a força do aço e a força do alumínio, que são as forças que estão representando a força normal aí, a seção transversal. Então, para resolver esse problema, a gente vai considerar o deslocamento longitudinal aí que vai ocorrer sobre o tubo. O deslocamento é dado pela força normal que multiplica o comprimento L da tubulação e dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área da seção transversal. Temos aí a condição que o deslocamento vai ser igual para os dois materiais. Então, fazendo essa consideração, a gente vai ter que o deslocamento do aço ele vai ser igual ao deslocamento do alumínio. Então, a partir dessa consideração, a gente vai poder escrever o deslocamento para o aço vai ser a força normal do aço, que a gente chamou aí de F do aço, vezes o comprimento L. O comprimento L é igual tanto para o aço quanto para o alumínio. Então, vamos escrever como L. Aí, vamos ter dividido o módulo de elasticidade do aço vezes a área que temos do aço, a área da seção transversal, que vai ser essa coroa circular. Aí, temos que isso daí tem que ser igual a deslocamento do alumínio, que vai ser a normal do alumínio, que a gente chamou de F do alumínio, que multiplica o comprimento L, que a gente viu que é o mesmo para os dois materiais, dividido pelo módulo de elasticidade do alumínio, que multiplica aí a área da seção transversal do alumínio, que vai ser a área aqui da circunferência. Então, simplificando aí essa equação, a gente pode simplificar o L com L e a gente pode escrever uma força em função da outra. E aí, vamos ter duas equações e duas incógnitas. E aí, a gente pode resolver o problema. Então, isolando aí o F do aço, a gente pode escrever que o F do aço vai ser o módulo de elasticidade do aço passa multiplicando, então, fica o módulo de elasticidade do aço dividido pelo módulo de elasticidade do alumínio. Aí, vamos ter aqui a área do aço passa multiplicando, a área do aço dividido aqui pela área do alumínio, que vai multiplicar a força aí do alumínio. Então, podemos aí calcular a força do aço em função da força do alumínio, substituindo esses termos. Então, temos que aí ter o módulo de elasticidade do aço, o módulo de elasticidade do aço, que é o aço A36, a gente pega lá na última folha do livro, na tabela, de propriedades mecânicas, aí médias de materiais típicos de engenharia, e é o valor de 200 gigapascal. E temos aí que, para o alumínio, que é o 6061T6, o E do alumínio é igual a 68,9 gigapascal. Aí, vamos poder escrever a área do aço, é a área da coroa circular, que é a área como se fosse toda preenchida em uma circunferência, que seria π diâmetro externo aí ao quadrado sobre 4, menos, temos que descontar aqui a área da circunferência, onde é alumínio, π diâmetro interno ao quadrado sobre 4. Ou seja, podemos escrever que é a área do aço, colocando π sobre 4 em evidência, que é o diâmetro externo ao quadrado, menos o diâmetro interno ao quadrado. E a área do alumínio é a área da circunferência de diâmetro interno. Então, é π vezes o diâmetro interno ao quadrado, dividido por 4. Então, vamos poder escrever aí que a força do aço é igual ao módulo de elasticidade do aço, 200 gigapascal, aí, dividido pelo módulo de elasticidade do alumínio, que é 68,9 gigapascal, aí, vamos ter que multiplicar a área do aço, a área do aço é π sobre 4, diâmetro externo, o diâmetro externo é de 80 milímetros, então, fica 80 ao quadrado, como as duas unidades estão em milímetro, vou deixar em evidência ali, menos o diâmetro interno, que é 70 milímetros, então, fica 70 ao quadrado, os dois termos em milímetro quadrado, aí, vamos ter dividido, aí, pela área do alumínio, que é de π sobre 4, que multiplica o diâmetro interno, que é 70 ao quadrado, fica em milímetro ao quadrado, tudo isso que vai multiplicar a força, aí, do alumínio, aí, temos gigapascal, simplificando com gigapascal, milímetro quadrado com milímetro quadrado, aqui, o π sobre 4, corta com π sobre 4, esse termo fica adimensional, então, temos que a força do aço vai ficar igual, calculando, a gente vai ter, ali, 80 ao quadrado, menos 70 ao quadrado, que multiplica 200, dividido por 68,9, que multiplica o 70 ao quadrado, então, temos aí o valor de 0,88, arredondando aqui, deixar o 9, tá, força do alumínio, essa, é a equação 2, substituindo 2 em 1, a gente tem 200 rN, aí, vamos ter igual, vou passar para lá, aí, vamos substituir a força do aço, a força do aço, essa relação que a gente achou, 0, 8, 8, 9, força do alumínio, vai passar esse termo para lá, mais, a força do alumínio, então, vamos ter que a força do alumínio vai ser o 200 quilo newton, dividido, somando esses dois termos, 1 mais 0,889, fica 1,889, e temos aí que a força do alumínio vai ser dada como, 200 dividido por 1,889, igual a 105, arredondando aqui, 87,9 quilo newton, e, portanto, temos aí, que a força do aço vai ser igual a 0,889, vezes a força do alumínio, vezes a força do alumínio, que é do valor de 105,9 quilo newton, então, vamos ter aí que a força no aço vai ser dada por 0,889, que multiplica o 105,9, a gente tem aí 94,1 quilo newton, então, temos aí as forças aplicadas em cada material, então, a gente vai poder calcular cada tensão, sendo a tensão no alumínio, vai ficar a força normal, que é a força do alumínio, dividido pela área do alumínio, que a gente viu que aqui é o π, diâmetro interno ao quadrado, sobre 4, esse 4 vai lá em cima multiplicando, fica 4 vezes a força do alumínio, que é o 105,9, esse quilo aqui, prefixo do SI, vamos escrever como 10 à terceira, na unidade de newton, dividido pelo π, o diâmetro interno é o 70 milímetro, fica 70 ao quadrado, milímetro ao quadrado, então, a tensão no alumínio, vamos poder calcular como sendo 4 vezes 105,9 vezes 10 à terceira, dividido por π, que multiplica com 70 ao quadrado, então, vamos ter um valor aí de uma tensão média de 27,5 newton por milímetro quadrado, é a unidade de mega pascal, então, temos aí a tensão média no alumínio, e a tensão média no aço vai ser dada pela força normal do aço, que a gente chamou F do aço, dividido pela área do aço, que a gente encontrou como π sobre 4, diâmetro externo ao quadrado, menos diâmetro interno ao quadrado, então, vai ficar esse 4 vai lá em cima multiplicando 4 vezes, a força do aço 94,1, o quilo vou escrever como 10 à terceira, fica a unidade de newton, dividido por π, que multiplica o diâmetro externo, que é os 80 milímetros, 80 ao quadrado, menos o interno, 70 ao quadrado, na unidade de milímetro quadrado, então, vamos ter que a tensão média no aço vai ser igual, calculando, a gente vai ter 4 vezes 94,1, vezes 10 ao cubo, isso daí, dividido por π, que multiplica aí, 80 ao quadrado, menos 70 ao quadrado, isso vai ser igual, aí, a 79, aqui 87 a gente arredonda, vírgula 9 newton por milímetro quadrado, é a unidade de megapascal, então, temos aí determinada as tensões médias em cada material, bom, espero que tenham gostado da resolução, eu vou aguardar vocês em um próximo exercício, até mais! verdadeira, mas, eu vou aguardar